O Astra estava carregado com diversos tabletes de maconha. A apreensão foi através de um trabalho em parceria entre a DENARC, a Divisão Estadual de Narcóticos do Núcleo de Pato Branco, e policiais civis da Delegacia de Francisco Beltrão. Após uma denúncia anônima, os policiais abordaram o carro na PR-180 em Beltrão e encontraram 582 quilos de maconha. Esse outro carro também foi abordado suspeito de dar cobertura para o transporte. Os dois condutores foram detidos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas e encaminhados junto com a droga para a Delegacia de Beltrão.